Olha aí, rapaziada, acabamos de chegar na Gamescare, uma das maiores empresas de manutenção de consoles do Brasil. Bora lá, vamos botar nossa vida em perigo. Olha aí, pai, acabamos de chegar na Gamescare. Esse aqui é o Fábio Michilim. Salve, Michilim! Salve aí, galera, pessoal do canal do Colocionador. Sejam bem-vindos. Uhul! Hoje a gente vai conhecer a oficina de produção aqui da Gamescare. É isso, Michilim. Bora lá. Bora lá. Uhul! Olha aí, pai. Então vamos começar aqui na Gamescare. A gente encontrou aqui um console Z. É isso mesmo, Michilim? Console Z. É isso aí. Isso aqui é uma versão de Neo Geo e está rolando um cartucho. Michilim, explica um pouquinho sobre esse console aqui. Diego, isso aqui é um Neo Geo MVS, daqueles que a gente encontrava dentro do fliperama. Esse aqui é um cartucho também, original de MVS de fliperama. E a gente colocou umas placas aqui para transformar esse console em um console caseiro. Para o cara chegar na casa dele e ligar via componente ou via RGB. A fontezinha também que já acompanha. E o cara liga na TV dele lá, como se fosse um Neo Geo AS. Então, resumindo, isso aqui é um fliperama caseiro. É isso mesmo? Um fliperama para você jogar em casa, como se fosse um Neo Geo caseiro aí, com o controlinho que a gente fabrica também. Customizado pela própria Gamescare, man. Show de bola. É o nosso mesmo. E olha só, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eles também fabricam controles. Olha que legal. Esse aqui da Gamescare aqui, esse aqui é um controle próprio de Neo Geo. Deixa eu só mostrar aqui a parte de trás aqui rapidinho. Olha que legal. E aí tem os botões aqui, a entrada aqui. Essa é a entrada de Neo Geo mesmo, né? Isso. Você vai ligar o cabo aqui, só para poder destacar, para ficar mais fácil. E pode ligar direto aqui. Ou no próprio Neo Geo mesmo, Neo Geo CD. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. Olha aqui, pai. Padrão de qualidade Gamescare aqui. Esse aqui é um Sega Saturn, um controle. E essa aqui é uma versão protótipo. Olha que legal. Na versão protótipo é de acrílico. Olha que bagulho meio louco. Uma plaquinha aqui da Gamescare. Toda a afiação, todos os fiozinhos coloridinhos, bonitinho ali. Até o parafuso brilha, pai. Mas a Gamescare, ela tem aqui a pronta entrega. Essa aqui é uma versão protótipo, só existe um. E a Gamescare, ela fabrica controles arcades de Sega Saturn. Vem com o logo da Gamescare, tudo bonitinho aqui. A parte da frente é de madeira. Michelin, conta um pouquinho sobre esse console aqui. Deixa eu virar ele aqui, só para mim ver a parte de trás aqui. Esse aqui é um controle de Sega Saturn. Aqui ele está sem a plaquinha, por isso que está vazio aqui. Mas vai uma plaquinha igualzinha a essa aqui. Certo. É uma plaquinha que a gente desenvolveu aqui. Ou seja, não é controle velho que a gente coloca aqui dentro, não. É um controle novinho mesmo. E é um controle de arcade, né, com peças da Second Impact. Igual os outros controles que a gente fabrica. Então é tudo nível profissional aqui de botão, olha lá. Você já vê que os botões, eles já são diferenciados aqui. É outro nível aqui. O negócio está muito bem feito, né? E aí a gente encontra tudo isso aqui na página da Gamescare. Isso, na loja da Gamescare, lá, gamescare.com.br. Vou deixar o site para vocês aqui na descrição. Então bora lá, vamos conhecer um pouquinho mais. Olha aí, pai. Aqui na Gamescare aqui tem algumas máquinas aqui, ó. Aqui algumas para manutenção e tal. Aqui a gente tem aqui um Nintendo Wii rolando aqui com o cabo componente aqui. Um PS2 também. Eu já vou mostrar para vocês aqui, ó. Que bem legal aqui, ó. Olha só que da hora aqui, ó. A gente tem mais televisões aqui na Gamescare aqui, ó. A gente tem ali um banner ali. A gente tem que estar rolando aqui, ó. Um NES. E está rolando um Mega Drive aqui numa televisão aqui, mano. Você é doido, mano. E olha o nível de aparelhagem aqui da Gamescare. Está um Meguinho aqui, ó. Mano, aqui é cabo SCART. Aqui você é louco, mano. É outro nível, mano. É tudo com luzinha, transparente. O nível de qualidade aqui é outro, mano. Olha aí, pai. Isso aqui é um escalonador GPS. É isso mesmo, Chirinho? É isso mesmo. Os dois aí no caso, né? Esse azulzinho e o outro. Fala pra gente o que faz o azul, porque o Mega Drive está ligado nele. É, os dois fazem a mesma coisa na real, né? Eles recebem tanto sinal RGB, como vídeo componente, como VGA. Escalonam pra definição moderna, né? De TV moderna. E manda pra TV via HDMI, né? Você vê aqui que a imagem, os pixels aqui, ó. Estão perfeitos aqui, ó. Isso aqui é a mais alta qualidade de imagem que você pode tirar de um console retro. É isso? Exatamente. Então, esses dois aqui, a única diferença é que esse aqui sai HDMI direto e esse aqui sai VGA. Então, dá pra você ligar em monitor analógico que tem VGA ou converter também pra HDMI via esse conversorzinho aí. E tudo isso aqui a gente encontra na Gamescare? Tudo isso aí encontra no site 100% Produção Nacional. Olha, 100% produto brasileiro, Fih. Cê é doido, borracha. Pessoal, aqui na Gamescare, os caras trabalham com o mais alto padrão de qualidade de imagem de videogame. Todos os videogames ligados aqui, eles estão ligados no cabo SCART, componente. O que der pra extrair ao máximo da qualidade do console, você encontra aqui na Gamescare. Vamos conhecer aqui alguns cabos. Ó, pessoal, mostrando aqui pra vocês aqui, ó, os cabos da Gamescare. Esse aqui é um cabo componente de Nintendo Wii, Michelin? Nintendo Wii. Nintendo Wii, ó. A gente tem aqui de New Gel. Vocês fabricam de todos os consoles, é isso? De todos os consoles. Todos os consoles aqui, ó. Então, aqui você vai extrair ao máximo a qualidade de imagem aqui, ó. A Gamescare é especializada nisso. Empresa brasileira, tá? Aqui tá um cabo de PlayStation 2, né? Esse cabo, ele não é igual aqueles de 20 conto que você compra, aqueles componentes. Não é. Esse aqui é outro nível. Por quê? Porque a Gamescare, ela extrai ao máximo a qualidade de imagem. Se você ver na televisão aqui, mano, é o pixel perfeito, pai. Você é doido, ó. E tá rolando aqui um NES aqui, ó. Você vê aqui todos os pontinhos aqui, ó. Tudo centralizadinho, tudo bonitinho aqui, ó. Não tem ideia. Você vai aqui na versão do Mega aqui, ó. É outro nível, borracha. Você é doido, ó. É, borracha. Você tá pensando que a Gamescare, ela propõe aí, ó, o mais alto nível de qualidade de imagem para os seus consoles retros e modernos também, né? Eu deixei pra vocês aqui algumas imagens de comparação de imagens AV com imagens RGB. E na sequência, bora lá, vamos conferir o que mais a gente acha aqui na Gamescare. Uma das coisas que me chamou muito a atenção é essa placa aqui. Que placa que é essa, Michelin? Diego, essa daí é uma Super Gun. Super Gun. É uma placa que é feita pra você conectar em placa de fliperama. Aí, no caso, é uma Tekken 4, versão arcade. Isso daí ficava dentro do fliperama, né? Tudo isso aqui. Tudo isso aí. Olha que legal. E aí você consegue transformar ela como se fosse um console pra você ligar na sua casa, jogar com o seu controle na sua televisão. Olha aí, show de bola. E olha aí, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a imagem de componente aqui dos videogames da Gamescare. Olha que legal. A imagem é perfeita. Mas, Michelin, que prelga que é isso aqui, mano? Isso aí, Diego, é uma placa onde a gente monta projetos novos, né? Isso aqui é o quê? Uma placa protótipo, é isso? Isso, exatamente. Então a gente monta aí, antes de fazer o projeto, a gente monta, testa, né? Tudo direitinho pra ver se tá funcionando. E através de uma plaquinha dessa que faz os testes, né? E, cara, dá um liga. A qualidade é impecável. Olha a grossura do cabo aqui, mano. Isso aqui é o cabo bengala, filho. Você é maluco, pai. Isso é melhor que uma virgem, filho. Você é doido. E aqui tudo ligado, aqui os componentes da Gamescare, né? E aqui tá na mais alta qualidade de imagem que uma televisão de tubo pode alcançar, não é isso? Isso aí. Olha que legal, ó. Você pode ver que os pixels é perfeito, mano. Olha aí, pai, ó. Vou mostrar pra vocês aqui agora um PC Engine Super Graphics. Isso aqui é uma versão japonesa, não é isso, Michelin? Japonesa. E esse console aqui só foram lançados cinco jogos pra ele, né? Não funcionou, não vingou muito bem a proposta na época, mas ele roda todos os jogos de PC Engine. E esse aqui ele tá até com um Super Siege ROM 2 disc, né? Olha que legal. Tá bonitinho aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é de cliente, né, Michelin? É de cliente. Dá pra arrumar aqui? Isso, a gente já fez o conserto já tanto do Super CD como do PC Engine. Aí logo vai tá voltando pro cliente. Olha aí, ó. Só raridades aqui você encontra aqui na Gamescare. Olha aí, gente. Aqui, ó, a gente tem uma Hyper New Gel 64. Dá um liga no tamanho da máquina. E essa daqui tá toda restaurada, né, Michelin? Tá. Essa daí a gente restaurou ela aqui mesmo. Olha que legal, ó. E ela é toda acostumizada, tudo bonitinho. Um ótimo, excelente acabamento que a Gamescare fez aqui, ó. Você é doido. Esse monitor não é original, né, Michelin? Não. Essa máquina, ela tem um monitor de retroprojeção que, infelizmente, hoje em dia já era, né? É muito difícil de achar um funcionando. É, com o tempo ele mesmo acaba indo pro barro sozinho, né? É isso aí. Então tá aí, ó. E você vê que a qualidade de imagem é outro nível, né? O padrão de qualidade da Gamescare, ó. Você é doido, ó. E a máquina, ela é muito grande, tá? Olha o espaço aqui, ó. Isso aqui é o quê? É um... É um banquinho. É um banquinho dela. É, essa foi, esse estofado dela aqui ficou bem legal. Aqui sai o som também, gente, ó. Ficou bem legal, né? Tem esse vãozinho de espaço aqui, ó. Tá aí que é uma máquina gigantesca. Olha aí, pai. O que a gente achou aqui na Gamescare aqui, ó, mano? Eu fiz questão de pedir pra eles tirarem da prateleira, ó. Olha o tamanho dessa caixa, mano. É gigantesca. O nome disso aqui é Sega Video Game System, tá? Então, eu acredito que pode ser uma variação do bundle. É um bundle, né? É. Do Master System. E o que que vem, ó, mano? Você vê que a caixa é gigante. Olha que logo da Sega bonito, ó. E aí, a gente tem o quê? O Master System, dois controles, um cartucho, um óculos e uma pistola aqui, mano. Então, era tipo a edição Ultimate. Só pra vocês terem uma ideia, é três palmos meu aqui, ó. Pra dar a caixa aqui, mano. É muito grande, ó. E olha aí, pai. Eu fiz questão de pedir pros caras tirarem aqui, ó. Ó, vem com o manualzinho. Sega System aqui, ó. Muito grande o manual. Tem aqui, é... Os panfletinhos, tá? O Master System, ele tá lá na casa do Michelin, tá? Mas ficou aqui, ó. Um controle bonitinho, né? A Light Phaser aqui. O joguinho, ó. Olha que legal. E é muito grande, né? Eu vou até abrir isso aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Abre pra mim, por favor. E, ó. Esse aqui é o jogo legal, que ele usa a pistola e o óculos ao mesmo tempo, né? Mission Defend 3D. É isso mesmo? Defend-se? É isso mesmo. Defend-se. Olha aí, ó. Mega cartucho. É o master da minha coleção. Só que eu não tinha onde passar caixa em casa e acabou ficando aqui. Olha aí, ó. Não dá nada. E olha aqui, pai, ó. O padrão de qualidade Games Care aqui, ó. A gente vê aqui o New Gel da Games Care. Cê é louco, mano. É outro nível isso aqui, mano. E a gente tem o quê aqui, ó? Controle de Atari. Como que é o nome dessa alavanca aqui, Michelin? Cê gira pro... Cell Paddle. Paddle analógico pra jogar alguns jogos. Então é dois controles de Atari em um só. Isso. Olha, ó. E tem um botãozinho, né? Que é Atari, só tem um botão, né? E aqui, ó. Eu vi que ele tem um chaveamento. Esse chaveamento é pra quê? Isso é pra você acionar o paddle ou desligar o paddle. Ah, tá. Então você liga e desliga ele. E detalhe, ó. Olha que louco. O bagulho é de madeira, né? E você também tem controle desse aqui em versão do Master System. A pronta entrega, né? Olha que legal. Mas agora eu vou mostrar uma das cerejas do bolo, ó. Que é esse controle do Dreamcast. Olha que lindo esse controle aqui, mano. Cê é louco. E esse aqui também tá no site, Michelin. Tá no site. Ó, o direcional, ó. Macio. Melhor que a Virgem, pai. Cê é doido. Controlar o profissional pra jogar jogo de luta e tal. Placa da Gamescare, né? Feito com controle... Controle velho. Uh. E, cara, custa muito menos do que o pessoal pede aí. Sim, sim. O bolo e o arco. Então quem se interessar, vou deixar o link na descrição, a página da Gamescare e o site também, ó. Bom, galerinha. Então chegamos ao final de mais um vídeo. E essa daqui é a equipe da Gamescare, ó. Ali a gente tá com o Fábio Michelin. E você é o? Kenji. Kenji. E você é o? Eu sou o Arão. Olha aí, pai. O que vocês fazem aqui na Gamescare? Eu pago as contas. Eu ajudo desenvolvimento e montagem dos produtos. Desenvolvimento e montagem. E você? Serviço gerais. Serviço gerais, ó. Emoções fortes, podemos sentir. Essa foi a Gamescare. A gente tá... A Gamescare tá há quantos anos? Sei. Já quase sete anos já. Já quase sete anos no mercado. Lembra aquelas empresas de fórum que produziam várias coisas e que a gente fala que tudo é raro? Pois é, existe uma empresa brasileira e ela se chama Gamescare, produzindo produtos de altíssima qualidade. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para mais conteúdo de qualidade como este, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Mas ajuda aí, pai. Pois só a Gamescare pode cuidar dos seus consoles retrôs com muito carinho. Um abraço e um abraço e um abraço.